Dezembro não foi um ano bom para a geração de empregos em postos de caudas. O saldo ficou negativo em 285 postos de trabalho. Resultado que, para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, revela que o último mês do ano foi complicado. De um modo geral, os municípios no Brasil tiveram realmente um desempenho baixo, além da expectativa para o mês de dezembro do ano de 2013. E, no geral, também, o ano de 2013 foi um ano de um pouco retração. No acumulado do ano, o resultado do número de empregos gerados, menos o de demissões, foi positivo em 388, valor menor do que em 2012. Mas, para este ano, a intenção é melhorar o resultado com investimentos na indústria. 2014 e 2015 é o ano da geração dos empregos na indústria. Então, a nossa expectativa é que a gente possa manter, no ano de 2014, o número de empregos gerados em postos de caudas, e a gente possa ampliar com os da indústria. O setor que apresentou o maior índice negativo foi a construção civil, que demitiu 367 pessoas a mais do que contratou em 2013. Já o comércio, setor forte na cidade, apresentou um índice positivo de 112 vagas. Mas, para os comerciantes, poderia haver mais contratações? Para Ronaldo, proprietário de uma loja há 30 anos, nunca foi tão difícil contratar. E desse ano foi o pior ano. Os 30 anos que eu tenho de loja foi o pior ano. A falta de capacitação do pessoal está levando a essa lacuna no mercado. E as vagas realmente existem e estão espalhadas pelas lojas no centro da cidade. Mas o que falta, de acordo com comerciantes, é gente capacitada. Tem vaga, mas estão faltando pessoas capacitadas. As pessoas se capacitam muito para a indústria, mas não para o comércio.